E aí galera, beleza? Estou aqui com mais um vídeo de Alistar Toy Defense É galerinha, finalmente vai acontecer a Big Mega Update de Natal galerinha Temos muitas informações, então já vamos deixar o like, vamos compartilhar, se inscrever no canal Ativar o sininho porque a atualização é hoje, eu vou estar trazendo muitas coisas insanas nessa atualização Muitas coisas incríveis e eu vou falar o que eles falaram aqui Então, ó, Update Terminal Roll, que no caso eles colocaram isso aqui ontem Então, eu estou basicamente esperando, nesse horário, estou esperando até o horário que for Mas vocês sabem como é o Alistar Toy Defense, né? Eles podem dizer que é hoje, mas só atualizar 2, 3 horas da manhã Mas assim que atualizar eu já trago para vocês Mas vamos explicar para vocês o que eles trouxeram aí nessa atualização Ou nessas informações, beleza? Então galera, ó, aqui eu vou traduzir, pronto, traduzir, ó Atualizou só para um lugar mais específico, peraí, código, código, pronto Chegou aqui, aqui, aí, pronto Vamos para um lugar mais escuro, né? Para optar aqui, pronto Aqui, ok, ó Atualiza, atualize amanhã com atualização normal e presentes No caso, caixas de coisas de Natal E conserte Star Pass Girl Aumento de tarefa É, mais aumento de tarefa de damage Aumento de dano de task Que no caso aqui, ó Acho que basicamente eu tenho, né? Ó, causa bilhões de dano ainda tem Porque no caso eu formo muito, muito mesmo É, tipo, para puxar pés, né? Que o Goy, o Goy, né? Que eles vão atualizar, eles vão resolver aqui Ó, vocês estão vendo aqui, gente, ó Martinha desbloqueada em sete e oito horas Aqui tem o... É, os personagens que eu consegui pegar todos As cápsulas, né? As cápsulas fantasma Que é no caso, abre aqui, ó É no story Então, gente Eu estou esperando a atualização Isso aqui eles trouxeram ontem Então, no caso, já somos... Já é quase dez horas Já é mais dez horas aqui E... É, praticamente dez horas da noite De dia quinze, né? Que a gente foi atualizar Eu gravei agora, agora mesmo Já estou postando para vocês Vai vir novos códigos Já está dizendo aqui, ó Tarefa de damage e código Hoje sim, gente É... Então, esse bicho é... É bom demais, gente E ainda falaram isso aqui, ó Vamos lá Vamos clicar aqui, ó Tem skin, emotes, vassoura Tá vendo? Bolha aqui, as montarias Itens Que... Tem aqui, ó Sand cápsula A sand cápsula Tem a cápsula fantasma Tem a chapéu pink E aí vai sucessivamente, né? Beleza? Então, vamos lá, gente Vamos ver o que eles falaram também aqui, beleza? Então, gente, ó Ele colocou também aqui Vamos lá, de novo para cá Vamos aqui, vamos aqui, ó A atualização seguinte De start Será... A atualização seguinte Será... Estardust Duas novas unidades de Stardust Que muitas pessoas esperam Mais novo modo de jogo Novo modo de jogo Etc Depois de amanhã No caso Sábado, né? É... Depois de amanhã O update drop Ficará... Fará dicas Dicas Sobre as unidades de Natal Como de costume Então, vai dar muitas dicas Se os personagens for bons Então, vai vir Uma atualização insana E eu espero que vocês façam isso Antes dessas atualizações Porque vai vir muitas coisas sensacionais Tipo o que, gente? Ó, formar muito Stardust Eu estou com 2.343 Ah, Marcos Mas você já disse em vários vídeos Como é que forma muito Stardust Gente, é simples Eu tô com leve 306 Ah, eu não tenho uns personagens bons Eu já fiz vários decks Já de as melhores de Eliste Já fiz sem ser atualização Então, gente, ó Primeira dica importante Que eu quero dar pra vocês Façam riqueza Com esse 4 eventos XP+, ó Ó, minha seta Tá vendo minha seta? 4 XP+, do evento Não tem final de semana Tem na semana inteira Então, vocês fazem aí Store Mode, Infinite Mode Vocês podem fazer qualquer tipo de Mode De Mode, né? Fazendo as missões diárias Você vai conseguir Level Alto Fazendo Level Alto Você vai no Mundo 1 E da riqueza Claro, com certeza riqueza Porque só tá funcionando um código Que é Neostar PS Code Vocês sabem disso Eu não vou nem estar trazendo esse novo código Porque eles vão trazer dois novos códigos aí Nessa próxima atualização hoje Então, é bom trazer no próximo vídeo, beleza? Que quando eles atualizaram Eu já trago pra vocês Também vocês podem fazer as missões diárias Porque as missões diárias Gente, ó Derrote no modo 0 e no modo infinito Vai no grupo do Discord deles Tem muitos gringos jogando lá Formando E vocês conseguem fazer essas missões Derrote no modo 50 Se fizer essa, consegue essa Invocar 10 vezes É rápido Você clica aqui Invocar Quem clica aqui Em Banezer Aqui os personagens que tá aqui É o Criminal Suave Eu tenho certeza que eu já tenho Deixa eu ver Criminal Suave Esse aqui É, Criminal Suave Já tem um Suave Ó, você clica aqui no banner Y Banezer Clica aqui no X No Y E aí vai sucessivamente Gente É fácil, gente É No modo Tower Mode Na Flor É fácil demais Vocês conseguem Fazer até Wave Até A Flor 100 Aí você já consegue Muitas coisas Além de ganhar Personagens Além de ganhar Títulos Além de ganhar Muitas coisas Quer ajuda a minha? Eu vou estar ajudando Comenta nos comentários Vai no Discord Instagram Twitter Que eu tô ajudando Muita gente Claro, eu só sou uma pessoa Eu ajudo muita gente E aí Eu sempre faço uma riqueza É o que eu consegui Na última vez Na Orbe Você, ó Tá vendo a Orbe Tem a Orbe De Orbe Titã Do Amei Tem a Orbe Tem falta muito Mas eu tenho que fazer Muito mais, né Love E aí as Orbe Que eu uso Tá vendo, ó Todas as Orbe Aqui O pessoal Apareceu essa Não, você não tá entendendo Ah, pô, peraí Aí não É isso mesmo Então Gente Eu espero que vocês Fabe muito Tardash Muita gente Se você não tiver Dando de task Gente, ó Eu sempre trago Dicas importantes Pra vocês Faz o Ticket Porque o Ticket Te dá muito XP Ticket De dar muito XP De 6 estrelas Pra vocês Evoluir seus personagens Até o 975 Mais Vem muitos personagens Incríveis aí Porque isso No evento do Natal Isso vai ajudar demais E espero que atualizem Seja 7 horas 6 horas da manhã Ou 10 horas 11 horas 12 horas O que for atualizar Eu vou estar gravando Por quê? Porque eu quero trazer Novidades Novidades pra vocês Que puder ajudar vocês Ah, Marcos Mas você traga vídeo De De Outros jogos Comenta nos comentários Interaja comigo Stardust Gemas Coins Vai comentar nos comentários Eu vou estar trazendo Todo de vídeo Todos Todo dia Vídeos de dicas De como conseguir Gemas De como conseguir Diamantes De como conseguir Conseguir coins De como conseguir Stardust E infinito Não falo infinito Assim Como é que eu consigo Estar pés O passo Estar lá Do outro lado É fácil Você Simplesmente Espere Aqui no sumo Ah, Marcos Eu não tenho o tempo todo Mas manda alguém Te avisar Quando aparecer Tipo alguma galerinha Do seu jogo Que você ajude E se aquilo Muita gente precisa De ajuda Aqui Alguém Solar Tangerina Tangerina Sim, gente Eu faço muita coisa Aqui Quando eu gravo Eu gravo Em um modo Normal Quer ganhar Personagens incríveis Aqui Eu vou estar explicando No próximo vídeo No próximo vídeo Ao estar Depois da atualização Que vocês vão entender Vou clicar aqui Permutáveis Que é isso aqui Pronta É esses personagens Que pode ir pra trade Olha tanto Personagens pra trade Aí Olha Olha tanto galera É tanto Personagens pra trade Aí E vocês podem ganhar Então comentem Nos comentários Até quero Pra mim Saber Se vocês querem Que eu traga Um vídeo Explicando Como ganhar Esses personagens Aí Pra trade Beleza Então Fiquem espertos No canal Então é isso Gente Deixa o like Compartilha Se inscreve No canal Pra mais vídeos De algo Estátua e Defens Esse vídeo For um pouco curto Porque é pra me Falar sobre Essa atualização Que vai vir E valeu Tchau E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri